Olá, nós vamos refazendo aqui os testes e hoje eu queria falar sobre uma coisa que acontece muito com quem é realizador, especialmente quem é perfeccionista, é ficar esperando pelo momento certo, pela hora certa, pelo melhor momento. E nos últimos tempos, a gente já leu muito literatura a respeito do que acontece, mas eu vou te dizer como é que é a minha experiência pessoal. Não existe momento certo, não existe hora certa, existe a hora que você pode fazer ou resolve fazer, mas diversas vezes a gente fica esperando pela melhor hora, pelo melhor momento, a hora que você está mais preparado, a hora que a barba está direita, o cabelo está arrumado, a olheira não aparece tanto, mas não existe, a gente fica esperando e postergando, postergando, adiando a realização de alguma coisa e essa hora melhor, a hora não chega. E não se esqueça do seguinte, uma hora a gente morre. E como na crônica do Bial, a gente morre sem nem tirar a comida da mesa, nem te deixar as coisas da geladeira, a gente simplesmente desaparece. Então é só uma ideia para você, faça, faça do jeito que puder, faça do jeito que der. Dezenas de vezes eu pensei em fazer alguma coisa e não fiz. Inclusive agradecer alguma coisa ou mandar um beijo ou dizer que amo uma pessoa. Então toda vez que você puder, faça do jeito que puder. Se você quer saltar 7 metros, significa dizer que no treino você tem que saltar 7,40, porque aí no dia da prova você consegue saltar 7 de qualquer jeito, porque você consegue fazer muito melhor do que aquilo. Então um dos aprendizados de quem faz é ser tolerante. Você tem que ser tolerante com a sua, vamos dizer, incompetência, com as suas falhas, com a sua finitude. Faça, é melhor fazer do que deixar e nunca ter feito. Obrigado. Obrigado.